11 milhões de habitantes e recebemos 11 milhões e 300 mil visitantes por ano. Recebemos mais de uma São Paulo a cada ano. O cliente tinha uma necessidade, que era fazer uma divulgação internacional da cidade de São Paulo, mostrando todas essas faces, essa diversidade, esses pontos turísticos, a gastronomia. Mostrar a cidade de uma maneira alegre, de uma maneira saudável, trabalhando o lado de negócios da cidade, mas agregar a atividade cultural a isso. Eu passei muitos anos da minha vida buscando ângulos da cidade, tentando mostrar a cidade do ponto de vista não mostrados ainda. É um desafio enorme você tentar fazer uma campanha ou um filme para revelar São Paulo. Porque, como eu disse, é uma cidade que se esconde, não se revela. Às vezes, o teu projeto, você tem uma ideia e você precisa empacotar essa ideia, ela se transformar de um simples anúncio ou de um simples filme, num projeto maior. Esse é o caso desse filme do SP Tourism. Ação! Bom, a história do filme é uma menina que está passeando pela cidade de São Paulo, ela se encanta com o grafite e o grafite, magicamente, se encanta com ela e passa a procurá-la pela cidade para tentar um contato, tentar uma conversa. Esse desencontro vai acontecendo na cidade até o momento final, na balada, onde você finalmente acha que ele vai chegar nela e na porta giratória ele acaba entrando, ela saindo, ela entra no táxi, vai embora e ele a perde. E a gente pensou nesse formato, através de pessoas conhecidas, personalidades conhecidas, montar um filme, montar um roteiro que, além do filme ter uma história interessante, mas que ele tivesse, na escolha dessas pessoas, na escolha dessas personalidades, um interesse maior. O prato do Alex Atala, a cadeira dos Irmãos Campana, a música do DJ Mark, o grafite do Alex Orange foram pensados, tendo São Paulo como musa inspiradora. Mostrar a cidade do ponto de vista das expressões artísticas ou sensoriais. Eu convido todos a assistirem o filme, vocês terão uma pequena amostra do que é a cidade e depois vocês podem ver tudo isso e muito mais ao vivo.